Ó, Victor, eu vou te falar um negócio aí. Tô achando que esse filme aí vai ser bom pra pesquisa do vídeo de terror que a gente tá querendo fazer. Ah, não, não sei não, Victor. Na boa. Todo mundo já viu que quem mata é um clone que tá de vermelho. É. Tem que ser muito idiota pra não perceber. O terror é tudo igual, Victor. É. Enfim, vamos fazer uma pipoca então pra gente. Já vamos. Ih, você tinha até um saco de pipoca aí, né? There you go. Do you smoke? We got him over to court. Take care. You ready for this? I'm back in deep. A whole bunch of brothers been missing in this other place cool. Chris was just telling me how he felt much more comfortable with my business. Onde é? E aí, vai? Não? Tá bom, vai pra mim. Olha só, cara. Tem que ser muito burro pra não perceber que o assassino matou o original e que o cara era um clone. E, pô, tá sumindo do lugar dele. Meu Deus do céu, não é possível. Ah, eu comparto contigo, cara. Tem que ser muito burro mesmo pra não perceber um negócio desse. Não faço dinheiro nenhum. Então esse filme de terror não é bom. Não é, Victor. Tá diferente. Cortou o cabelo, né? Engraçado. Tinha reparado aí. Ficou legal. Desde os primeiros filmes de terror, até os mais clássicos, como O Iluminado, O Exorcista, Psicose, o cinema sempre explorou o que não dava pra ser visto na vida real. E só uma ilusão na tela de cinema fazia com que a gente tivesse medo daquela situação. Isso fez com que o terror sempre tivesse grandes histórias. Mas, ao mesmo tempo, ele fez com que os filmes de terror fossem mais entretenimento do que realmente a base do terror como forma de arte. Até que surge Jordan Peeley, com Corra e Us. Dois grandes filmes de gênero de terror, escritos por um cara que era um comediante, que resgatou a essência do terror de muito tempo atrás. Meu nome é Victor Albuquerque. Esse é o CDFs, o canal que explica o mundo com a cultura pop. E antes de a gente voltar, não se esquece de curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com quem você quiser. Ajuda bastante o nosso trabalho e a gente continuar fazendo o vídeo pra cá. Beleza? Mas, como que os filmes de Jordan Peeley conseguiram resgatar a essência do terror? O terror era uma representação da agonia, da dor, do sofrimento, do terror puro que era ali representado, principalmente em obras de arte. E aí algumas obras como O Grito de Edward Munt, A Guernica do Picasso, e algumas obras de autores como O Goya, elas representavam tudo aquilo que estava cercado em torno dela. É o terror na sua forma mais pura. Porque simplesmente você tá ali dentro. Você vê, você entende que aquilo pode acontecer com você. E comparado com as obras de Hollywood, que são meramente sustos, que você tem com fantasmas, e aí pode ser que você encontre esses fantasmas à noite, talvez sim, talvez não, é um medo diferente. É uma sensação de medo diferente. E aí, quando você pensa no contexto que o Jordan Peeley dá pros seus filmes, você entende a genialidade deles. Porque não é só simplesmente terror por entretenimento, por dar susto. Quando um filme de terror consegue tangibilizar um medo, um sentimento, como é o racismo no caso do Corra, e o controle no caso do Nós, é o ponto perfeito pro terror da medo de verdade. Pra resgatar essa essência que o terror tinha, antigamente, e que foi se perdendo ao longo do tempo. Eu não tô falando que as obras do Jordan Peeley são melhores do que O Iluminado ou Exorcista. Não, não é isso. Mas é um terror diferente. É um terror um pouco mais complexo. e que, sinceramente, eu acho que dá um pouquinho mais de medo quando você para pra pensar. E é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do CDFs. Não se esquece de curtir, se inscrever e comentar também aqui no canal. A sua presença é tudo pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.